A partir de agora, cê vai curtir sons da 027, segura Ai, ai, ai Esse é o Richard Rocha, bom É, ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara com as que não tem coração Tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacilei em acreditar nesse maldito falso amor Você com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora aguenta quem vai acendendo o que você negou Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Gan fabura, bate a bunda forte nos aqui Can ind Based on defence dele? É, vai tested no spread, bate a bunda forte nos aqui É, vai semanas tentativa, bate a bunda forte nos aqui Te zoe to working da Venezuela Agora aguenta como as que vai ser quebrado nos aqui Nos aqui pra gente Bete a bunda forte nos aqui Ganitary nas範asils amarras Incuente a bunda forte nos aqui Oh moça, te coloca bem devagarinho, garota Oh moça, te coloca bem devagarinho, garota Tchau, tchau É o hacker da putaria No Youtube, sai da ele Ponta a ponta, Richard Rocha Esse é o cara